E agora vamos acompanhar a variação na ocupação de leitos destinados a Covid-19 na macro-região. Entre os leitos públicos e particulares em Ribeirão Preto, na semana passada, o índice máximo foi na segunda-feira com 74% e o mínimo na quinta com 71%. Hoje está em 70%. Na semana passada em Franca, o máximo foi na segunda-feira com 86% e o mínimo na sexta com 71%. Hoje os dados não foram atualizados. Em São Carlos, a máxima na semana passada foi na segunda-feira com 60% e a mínima na sexta-feira com 39%. Hoje os dados não foram divulgados. Em Araraquara, na semana passada, o índice máximo foi na segunda-feira com 45%. O mínimo sexta com 41%. Hoje os dados não foram divulgados. Em Sertãozinho, na semana passada, o mínimo foi na segunda-feira com 51%. E o máximo na quinta com 79%. Hoje os dados também não foram atualizados. E agora no final da manhã, a ocupação de leitos em Ribeirão Preto caiu ainda mais, 69%. E agora no final da manhã, a ocupação de leitos em Ribeirão Preto caiu ainda mais, 70%. E agora no final da manhã, a ocupação de leitos em Ribeirão Preto caiu ainda mais, 70%. E agora no final da manhã, a ocupação de leitos em Ribeirão Preto caiu ainda mais, 70%. E agora no final da manhã, a ocupação de leitos em Ribeirão Preto caiu ainda mais, 70%.